O governador público e a prefeitura de IBH decretou ponto facultativo. Na região nordeste de IBH, todos funcionários de um posto de saúde ficaram de folga. O problema é que esqueceram de avisar os pacientes e até desmarcar as consultas agendadas. Ai, ai, ai. Aí não dá, né, gente? Me ajuda aí, porque as pessoas vão pensando que tem alguma coisa, chegando e não tem nada. Não pode colocar um aviso antes, colocando lá, né? Essa história... Não pode colocar. Ela falou, ó, nós não teremos... Porque... Que dia que foi informado que não teria ponto facultativo? Sexta? Quinta? Não daria tempo de colocar um aviso, gente? Vamos lá. Nem na porta tem um papel aqui avisando. Né? Quero pra... Vamos chegar aqui e ler. Quem não sabe, pede pra ler. Podiam ter anunciado até na semana passada, pelo menos. Também, né? Aí, beleza. Dona Yolanda ficou indignada. Ela pegou dois ônibus para ver até o centro de saúde do bairro Nazaré, mas encontrou o posto fechado. Eu tenho dor na perna, então eu venho de Paulo 6, chega ali, eu pego o 6, pra me deixar aqui. Se eu soubesse, eu moro lá em cima, no visto só, pra me vir aqui à toa. O Jorge veio trazer a esposa. Ela sofreu um AVC e o médico pediu urgência para dar início ao tratamento no posto. Pra levar a saúde cedo, sem falta, que a coisa dela é grave. O processo dela é grave. Não pra vocês não perderem tempo? Não, não pode perder tempo. Não se leva esse papel, eu dou esse encaminhamento aqui, né? Pra poder trazer logo no posto, pra eles poderem fazer os procedimentos que ela tem que fazer diário, né? A Laila veio trazer os filhos com febre. Vou ter que voltar com os quatro, com febre os dois, passando mal pra casa. Porque não tem um segundo recurso. Ela diz que encontrar o posto fechado é só mais um dos problemas que a família enfrenta aqui. Não tem pediatra sempre, não tem médico de urgência. Aí a gente tem que vir sempre pra ficar tentando remarcar de novo. Nem sempre consegue, porque aqui é muito complicado. Ninguém entendeu porque o posto de saúde estava fechado em plena segunda-feira. O decreto de ponto facultativo para os servidores da rede municipal de Belo Horizonte foi publicado em 8 de outubro no Diário Oficial do Município. O descanso para os trabalhadores é por causa do Dia do Servidor Público, comemorado nesta segunda-feira. Só que muita gente tinha consultas e exames agendados no centro de saúde. E ninguém avisou a comunidade. A Dalva tinha uma consulta marcada. O agendamento foi há dois meses e ela esperou esse tempo todo. Tem um tempo que nós estamos sem psiquiatra, sem psicólogo, né? Então a gente ia passar pro outro médico pra ele poder refazer a consulta, pra gente poder estar comprando os medicamentos, que nem medicamentos também não tá encontrando também. Ninguém avisou que tinha sido cancelado, suspenso, que o posto estaria fechado? Não, não foi avisado. E o posto ele tem, né, o contato, os telefones, mas não foi avisado. Quem precisa da saúde pública, espera que pensem no coletivo da próxima vez. Eles deviam ter diminuído a quantidade de funcionários, né? Por mais que hoje era ponto facultativo, né? Mas tinha que diminuir, não pode deixar o posto assim não, porque a comunidade precisa, né?